Hey! Tava falando sobre escrever o FIC agora a pouco Aí eu fui entrar no site de FIC que eu não vou dizer qual é porque eu não sou uma propaganda pode fazer propaganda e eu vi coisas ridículas tipo FICS com OU CIS POR QUÊ Não, eu quero saber porque que gurias retardadas como diz a disciclopédia escrevem trocentas FICS mal escritas sobre elas numa história com algum personagem favorito fazendo PÁ cara não dá pra você formar um casal dentro da história você tem que se colocar dentro da história sem que as garotas tem esse sonho de querer pegar os seus namoricos não brinco não paixonite de anime mas pô botar um site de FICS com 200, 300 FICS só com OU CIS ah passa meu farro né pelo menos esse site veio criar uma categoria com OU CIS pra eu passar bem longe dela porque eu abro o site eu tô procurando nunca num anime específico eu encontro um normal e 500 com OU CIS outra coisa Cross OU em FICS não é só tipo um ou outro anime não são milhares de animes com nada a ver com a FICS totalmente bagunçada escrita errada acho que o nome dos personagens errada se eu tava vendo agora encontrei uma que o nome é jogo na ilha dos sonhos os animes eram Naruto Bleach So It Inazuma Eleven Quarondoto esqueci agora não assisto aí One Piece Aonelociste Delzebubble Pokémon Digimon Precure Shukushara bastou cento de animes como você escreve uma FICS com milhares de animes com milhares de personagens como e responde por favor porque eu não sei então tá e outra coisinha que são menininhos escrevendo FICS é, eu falei das gurias retardadas agora eu falo de menininhos escrevendo FICS por exemplo FICS e Inazuma F nada contra vocês que estão escrevendo começando a escrever agora mas você não sabe escrever sério eu não tô dizendo que os garotos não sabem escrever mas eu nunca li uma FBOA FICS escrita por um garoto assim como eu nunca li um bom FICS desenhado por um mas não é só não é preconceito contra meninos que escrevem é preconceito contra crianças que escrevem por exemplo um FIC de Pokémon é sempre ah João saiu da cidade e tal e foi buscar seu Pokémon e blá 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 e ele derrotou muitos dinários e blá 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 é sério só encontra o FICS desse tipo não só o Pokémon mas uma Ele também tinha uma que era mais ou menos assim Rodrigo foi pro Japão e encontrou na escola Heimony na escola Heimony conheceu o Satoruendo Satoruendo e entrou pro time e o corrente se machucou e ele ficou no lugar e ele tinha uma técnica chamada não sei o que sério o FIC era assim cara era de chorar era de chorar o FIC desse jeito mal escrita mal mal organizada ideia ruim Pessoinha se escreve FICS por favor pensem bem em escrever a sua FICS escreva ela direito e não ponha ou se horrível não ponha porque o que eu vi de Amanda S2 Naruto Amor Eterno não não dá pra processar eu passo longe daquelas FICS mas ficam páginas e páginas e páginas e páginas e páginas de FICS escritas assim eu queria poder criar um site só com o FIC de Orfi porque aí eu não teria que ver os meus sites falando deslotados de FICS por Orfi e aí mas a Fernanda esse do de full book não dava cara, era o FIC mais ridículo que eu já li na minha vida não quero nem dizer um trecho aqui eu não sei nem porque que eu parei pra ler ah, lembrei eu parei pra ler pra poder fazer esse vídeo pra não dizer que eu tenho preconceito contra o FIC de Orfi porque eu tenho sim mas eu não sei que é horrível e os dias de diário também são horríveis o diário que eu li diário de eu esqueci o nome dela mas era um nome bagunçado e ela contava que todos os dias ela conhecia um personagem de mim diferente e vivia uma vida na vida deles e era mal descrito era mal descrito era mal pontuado era uma ideia péssima e tinha gente que comentava dizendo que era legal eu acho que só gurias retardadas comentam FICs de gurias retardadas mas tem muita gente que queria me impressionar depois dessa eu sou muito mala sabe? muito mala de nada ali outra coisa deixa eu pensar aqui em outra coisa pra dizer porque eu to empolgada agora depois vou escrever a minha FIC e ela vai ser linda porque não vai ter nenhum urso e nenhum crossover exagerado eu digo exagerado eu quero dizer aquele exemplo que eu dei porque eu não vou lembrar todos eles agora mas eu vi outro conoscópio que era bom que era tipo uma uma batalha entre o Naruto e o Shii do Blitz tem muitos tipos perdidos por ai mas não tem muitos narutos perdidos por ai e era uma boa FIC ela era bom, bem escrita bem detalhada a escritura tá tipo parabéns pena que ela desatou a conta picos com casais forçados também são uma droga tipo energia e sapo como faz a cura deixa eu pensar em outros que eu quero casar exagerado eu vi muitas só que eu não to lembrando exatamente uma agora pensa ah sim eu vi uma FIC e no Yastra Sango o casal ta formado desde o primeiro da primeira página, do primeiro volume do primeiro pedaço de papel e você vai escrever uma coisa totalmente absurda sério eu queria RATAR quem escreve FIC como si ou cronzobe absurdo ou casais impossíveis não tem nada quanto casais impossíveis eu é porque até legal mas hétero não eu não leio muitas FIC com casais hétero mas as que eu leio eu sou muito seletiva tipo se não for casal que eu gosto eu não leio eu passo nem perto mentira eu passo eu vou ler só pra ver como é ruim eu nem comento porque tem aquele negócio de a cada review que você não deixa o autor morre legal morra morra a pessoa que escreveu FIC que eu não comentei ha 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 eu queria tanto achar meu Death Note que ta perdido em algum lugar ou será que eu leio ele foda? não era o Death Note que eu comprado em evento era o que eu tentei fazer e ficou horrível tô vendo meus olhos e não sei qual é então é isso era só isso que eu queria dizer e então bye bye